E aí galera, beleza? Capizena Ares, estamos de volta com Civilization 6, estamos de volta jogando de Japão, Rojo Tokimune, dificuldade de vindade, se você quer ver os mods, é só você clicar aqui e assistir a série desde o início, e você também pode clicar lá embaixo na descrição pra você dar uma olhada nos links que a gente tem ali pra você. Beleza? Já deixa aquele like e vamos invadir N'Gazagarmo e vamos devolver N'Gazagarmo pra ele mesmo, que é uma cidade-estado muito divertida, muito legal, então é isso que a gente vai fazer agora. Era Moderna, acabei três anos, construímos uma Golden Gate, deixa eu ver a construção da Golden Gate. Eu acho que eu só construí uma vez um jogo de bobeira assim, que eu fiz de sacanagem que nem esse. Mas não em live, não em live não, não em vídeo. Olha lá, bonitinho, aliás, é bonita mesmo, no mundo real, legal. Em San Francisco. Temos aqui algumas coisas, podemos mudar pra nuclear, mas acho que eu não vou fazer nada disso não. Posso vender N'Gazagarmo pro João? Quer ver se quer comprar N'Gazagarmo? Quer comprar N'Gazagarmo? Então beleza, então eu vou vender pra vocês isso aqui, vou vender pra vocês isso aqui, vou vender pra vocês isso aqui. O João não tá me querendo pagar nada que ele já tá, ele é um coitado né velho, mas eu aceito também. Ele é um pobre coitado. Quem mais quer comprar alguma coisa aqui? Tipo assim, ninguém quer? Ninguém quer? Ninguém quer? Eu acho que eu também ninguém queria, por isso que não tava aparecendo. Bom, é Philadelphia. A gente pode meter um waterpark aqui. Tipo, tipo aqui mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, não vai chegar em Washington. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, não chega. Só chega em Baltimore. Vai. Vai. Acho que resort. Três enviados. Vamos mandar esses dois enviados que a gente ganhou pra algum lugar aqui. A gente tava a muito pouco de pegar uma cidade-estado pra gente, que era essa. Então, o Carroque agora é nosso. Vamos mandar umas bombas aqui pra Genebra também. Pegamos um Great Writer. Nuclear Power Plant. Eu acho uma boa. Pronto. Shrine aqui. Food Market. Na capital. Shopping Mall. Ah, gente. Tem que terminar aquele arqueólogo. Você bate. Ih, agora que eu vi. No Gaza Garmo não dá pra tomar pelo mar. Eu vou ter que levar uma unidade lá. Então a gente leva. Se dorme, meu filho dorme. Porque tá me atrapalhando isso. Tá. De pouquinhos a gente vai destruindo aqui. E você vai trocar de cidade, né? Você vai trocar de cidade. Vai pra Londres. Vamos pra Londres. Pra ferrar Londres lá. Cadê? London, London. E vamos ter que ir com você pra lá. E o Hércules. Em 16 turnos. Talvez dê tempo de ajudar lá também. Então vamos. Você, terminada. Vai descendo lá. A gente vai atacar a gente com essa galera daqui. A gente ataca a Boston, né? Sei lá. Tanto faz. A gente vai atacar a gente com essa galera daqui. Rouba um pouquinho de... De coisa aqui. Vamos atacar a Renes. Vamos atacar a Renes. Você... Você vem até aqui, você vem até aqui, aqui você vai te consertar aqui também, enfim. Emily Dickinson, boa. Departamento de Guerra em 7 turnos. Vou mostrar o Lumberbill aqui. Carroquia Mounds ou mais 7 de Gold? Para a cidade dar uma crescida, se bem que tem bastante comida, né? 7 de Gold. Esse Side Resort, só vamos. Você vem até aqui, mata isso. Muito bom. Ah, eu tenho que mandar aqui. Opa! Poli-Site de Amore. Bate. 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 E bate. Você fica aqui só paradinho esperando. Vocês... Vem vindo. Você também, pode vir. Aqui você vai tomar tiro, então não vem não. Vem assim. Você aqui, Battleship Armada, você dá tiro de 3 de distância, né? Então é aqui que você vai ficar. Você... Tira lá, né? Você... Dá a volta para cá. Você pode esperar aqui também. Você bonitinho, vem aqui, ó. Você... Gold. Você... Gold. Ah, não. O que que eu matei ali? Não. Não queria atacar aquele cara, velho. Eu queria... Putz. Eu queria era... Fazer um... Coisa ali. Grove para aumentar comida, fé... Essas coisas assim. Na verdade, só vai aumentar para a zone improved, mas eu só quero fazer mais um... Preserve completo ali. Damn. Não, tem que ser aqui, então eu não quero não. Será que não pode ser do lado de cá? Não pode ser do lado de cá, tem que ser aqui. Que lixo. Então eu não quero não. Então eu quero Shrine. Ferris Wheel. Você já consertou ali. Tem que fazer uma mina de ferro ali, só de bobeira. Caraca, Emily Dickinson. Pra onde você tem que ir? Aonde tem lugar para tu fazer sua obra de arte? Aqui, ó. Filadélfia. 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 Você manda uma construçãozinha aqui. Se bem que nem precisa, né? Não chega. A cidade não chega aqui. Gastei à toa. É aquele negócio que tá sobrando, né? Tá sobrando. Bateu. Machucou um pouco até. Ah, porque ele tomou de dois lugares. Mais uma vez eu me dei mole e não me dei conta aqui do... Isso aqui que tava batendo no outro lugar. A gente vai ter que... Não vou perder minha unidade de bobeira assim, não. Volta e cura aqui, vai. Você bate... Você... Só acabar de encher isso aqui, a gente já vai poder invadir. Menos um pouquinho de defesa, menos um pouquinho de defesa. Hercules. Toma aqui. Ele vai virar em inglês, só que não vai virar em inglês porque eu vou transformar essa cidade. Aliás, faz o seguinte, você sobe aqui, ó. Vou chamar o... Os tiros. Liberar pro fundador. Nigazagarmo. Muito bem. Como é que estamos aqui em Nigazagarmo? De nove. Somos suzeranos, seus suzeranos. Aí a Inglaterra vai querer vir bater em você. É isso. Temos seis enviados pra enviar. Um, dois, três. Genebra é nossa. Um, dois, três mais uma a gente vira também ali. Fizemos a paz. Olha quanta cidade de paz que rolou aqui. Nossa Senhora. Todo mundo ficando amigo, olha aí. A paz é uma maravilha. Por isso que eu tô dominando o mundo inteiro pra fazer a minha paz aqui. Vamos partir direto pra... Qual que era? Mais produção, menos ciência. Mais produção, menos turismo. Mais amenities, mais cultura. Commercial Hubs Improvement. Não. Esse aqui mesmo. Não quero turismo. Não ligo pra turismo nesse... Nessa playthrough. Nessa gameplay. Faz uma nuclear aqui. Faz uma nuclear aí, velho. Tá sobrando urânio mesmo. Washington. Red Amanity. Library. Ferrisville. Aumori. Que que você vai fazer aqui, Aumori? A pessoa vai fazer um templo aqui antes. Faz uma neighborhood em algum canto, tipo aqui ó. Pronto. Vai. Não gosto de fazer neighborhood não hein galera. Só avisando. Mas é aqui... Aquele negócio. Não tem nada pra fazer mesmo. Então a gente faz. Vamos fazer a estátua da liberdade aqui? Não. Não quero fazer isso. Não quero. Que que eu vou fazer? Fazer spy. Fazer spy. O Koyama. Santuário. Food Market. Broadcast Center. Ah não. Disse que eu ia fazer o Big Bang né. Então vamos fazer o Big Bang. Você vai. Você espera. Você espera. Você espera. Você... Faz uma... Uma obra ali... Por ali. Você... Pra cá... Bárbaros. O Mosaico dos Bárbaros. Você... Fih. Você pega isso. Você vem pra cá. E atira. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E atira. Você vem pra cá. Aonde a gente tem museu pra botar você velho. Aonde a gente tem museu pra botar você. Em lugar nenhum. Nem sei como é que faz isso. Realmente não lembro não. Não tem nenhum lugar que tenha museu de arte sobrando. Então tu vai ficar aqui dormindo. Fica dormindo. Constrói aqui. Constrói ali. Eita. Desconstruíram aqui. Cristo Redentoso. Pô. Sacanagem velho. Sacanagem velho. Vamos destruir Boston aqui. Pô. Mas... Missile Cruiser. Isso vai ser útil. A gente pode já dar uns upgrades aqui nesses nossos Battlefields. Battleships. É... Mas vamos tomar Reni primeiro né. Vamos tomar Reni primeiro. Volta pra cá. Volta pra cá. Ah não. Não vou fazer upgrade nesse turno não. Deixa acabar o... Tem razão. Tem razão. Olha só. Gente. É simples. Que assistir em 7 turnos. Isso... Em 7 turnos fica pronto o Big Bang. E o Big Bang se não mudou. Se não mudou. Dá mais um economic... Ele aumenta o valor Da Treasury em 50% Ou seja A gente vai ter que Se eu juntar os 7 turnos Eu vou ter mais ou menos uns 12 mil De dinheiro E eu vou ganhar 6 mil com a construção do Big Bang Então Vamos segurar Aí a gente consegue dar todos os upgrades de uma vez Faz mais sentido Pegamos mais uma era de armas Deixa o Casus Belly aqui Não estou fazendo Wonders Se bem que isso aqui era bom Isso era bom pra caramba Mas isso aqui faz a gente poder declarar a guerra mais rápido Se bem que tem muita gente Vamos fazer o seguinte Vai isso aqui Vai isso aqui A gente ainda está fazendo umas Wonders A gente ainda quer bônus de produção Ó Teatro Bolshoi Aqui Nesse lugar agatório Você Vem pra cá E espera Orgas Geothermal plant Biosfera O que a gente pega galera Eu acho que a gente segue por esse caminho aqui Que a gente ainda está muito pra trás A gente pega esse caminho aqui Pra cá Você pode vir vindo pra cá Você também vem vindo pra cá Hércules vem andando Na direção de Leeds Terceira um fleet pode vir pra cá Aliás já quase dava pra bater Quase dava Cadê a outra Terminada Ou você toma a cidade aqui Acabou a França Adieu Adieu França Adeus Keep City Ah lá Tem oportunidade de indústria Oportunidade de corporation Mas eu não sei fazer corporation Eita ferro Angara aqui em Boca Universidade em Shizuoka E não Não quero fazer nem burro demais em Paris não O que a gente faz aqui? E ó Waterpark em Hennis Nós vamos fazer Barracks Você pode passar de level aqui Você manda esse cara de volta E Pé-teleco Você anda até aqui Pé-teleco Você cola aqui Vocês dois andam só no próximo turno Você também Paris Você vai para Leeds A gente já vai tomar agora Então não vale a pena De repente Que tal a gente mandar Para passar Para ter uma noção De como é que estão acontecendo As coisas Nos nossos futuros Inimigos Mas por que eu não posso mandar Para passar Não pode mandar Se for Aliado Antes podia Então manda para Lisboa Não Cacete Que coisa inútil Agora Mandar para Hall Escolher o artefato que é nosso Também é antigo Você Fui Cara Não tem nada De muito útil Eu posso mandar você Para fazer aqui Tipo Uma fazenda Mas Aqui em cima Mais um pouquinho Mais um pouquinho De produção Bostam Dar mais um ataque Poderosíssimo Só que não Na gente Aqui Vamos para cá Ataca Ataca Boston Battleship Arramada Valei que a gente vai esperar Então vamos esperar Seu inimigo Não Não grecia Vou mandar você Aqui para baixo Para dar uma ajuda Para dar uma adiantada Na vida Aqui Putz Vou tomar teleco Daqui Que burrice Terminado Dar aquela curada Você se cura Aqui também Você conserta Essa Baleia Terceira Amflit A gente vem andando Para cá Bate Nessa criança Aqui Bate Nessa criança Que mata Você Você Opa Tem outro Se bem Que isso Aqui Nessa potência Aqui Não vai fazer Muita coisa Um só Você Desce aqui Para dar aquela ajuda Também Não desce nada Vamos para Leeds De uma vez Vai E você Também Vai para Leeds Hércules Vem avançando Para Leeds Você se cura Você Vem para Esse outro lado Aqui Você raspa Isso Broadcasting Sewer Granary Primeiro Meteu Um esgotão Ah Tomei Esse teleco A toa Noob Que eu sou Você anda Mais um Para bater E bate Você bate Você bate Você bate Também Você bate Também Você Espera Você Espera Você upou? Não Quem que upou? Ah Foi você Que upou Can move after attacking Isso é bom Você Você Dá aquela Roubada De grana Aqui Você Vai ficar Mais um De instância Para poder atacar A boss Para passar de level E Um Algo a mais Terminada Vem descendo Você Você Conserta Aqui Research Lab Em Okoyama Research Lab Em Filadélfia Research Lab Em Siuzoka Research Lab Aqui Em Baltimore Image Research Botar Essa Vamos fazer Só para aumentar a comida Aqui Vai Pronto Essas cidades aqui Ganham um bônus de comida Você Meu querido Cavuca E Outro Do rojo Somos nós Mesmos Hércules Pronto Capturou a humanidade Deixa ele bater em você Hércules Não tem problema Não tem esquenta Não Agora é legal Da gente Dar uma recuada Aqui Com Com Esse submarino nuclear Vai Bate 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 Hércules Rouba um gold 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 Vem Que isso Vem Aceita Deal Aceito Aceito Deal Aceito 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 Aceitando tudo Esse builder aqui Vem vindo embora Já consertou aqui Pode pegar um pouquinho mais de âmbar desse lado Também posso fazer a corporation com âmbar No intervalo entre esses dois vídeos aí galera Esse aqui que eu tô fazendo E o próximo eu vou olhar como é que faz a corporation Que eu tô muito brabo com isso De não conseguir De não lembrar Você vem pra cá Aquela ajuda aqui embaixo Você vem pra cá Research lab Você querido Você tem que dar uma recuada Você vai ter que dar uma recuadinha Ou você vira boi de piranha Vem aqui E pilha esse negócio aqui Ganha health Vai ganhando Tiro Enquanto a gente vai atirando no outro cara Aqui Pode ser Entertainment Vamos botar ele aqui Fica no meio da galera Tiro meio inútil Agora Se a gente ainda tá precisando de bônus De De produção De ciência Agora vai A quantidade de coisa que a gente vai tá ganhando agora É mole não Fica aqui mesmo Não preciso ir pra lá não Pillage aqui Só pra pilhar de sacanagem Aliás não faz sentido nenhum que eu fiz Mas tudo bem Tudo bem Você queridão Você queridão Não precisa ir nesse peixe Esse peixe não é de cidade nenhuma Aqui Bateu no Hércules Eles vão matar o Hércules Eles vão conseguir essa façanha Será? Hércules tá ali pra se matar Basicamente Pronto Tem mais um Eu não vou nem fazer isso Eu vou pegar Você aqui Destroyer Mata isso Pronto Destroyer é bom contra submarino E Só porque eles disseram que eles iam matar o Hércules Hércules Ensina pra eles Hércules Ensina garoto Mantendo a cidade Aqui não precisa Então você vai subindo logo Porque o Hércules vai morrer em breve Você sobe aqui Faz um Carroque Eu não sei das quantas Que eu acho divertido Só pra ficar bonitinho Você conserta isso Não, você não é de consertar Você é de bater Bate Você passa de level Aqui Será? Toma safado Ainda ganhamos um Settler Vamos jogar o Settler pra onde Galera Jogar o Settler pra onde Lá pra onde a gente ia fazer Aquela cidade lá no início Aqui, ó Que ela tá marcada aqui Só porque ela tá marcada aqui Esse tempo todo Eu vou jogá-la aqui Vai lá, Settler Keep City, sim Bosta é a nossa agora Pronto Crystal Raid Você Não vai dar nem tempo, né Não vai dar Oito turnos Será que dá tempo Da gente Neutralizar É, a gente ataca Newcastle primeiro Talvez Você aqui em cima Game Sources Eu vou ver como é que faz Essa droga dessa corporation Seward aqui em Tóquio Seward em Okoyama Match o aeroporto em Fukuoka Research Não, não Sendai, Sendai Volta Blood Barrier Sewer Ups Aquário Sim, Amenity Vamos de Amenity Aqui Vamos de Shopping Mall Flood Barrier em Hen Nossa Senhora Flood Barrier em Leeds Flood Barrier em Boston E Isso aqui vai ser bom pra frente Mas Por enquanto Tá fazendo grandes diferenças Ah, pode Master Plan Todo turno eu ganho 3% do dinheiro Como coisa Como juros Eu também Toda vez que o Spy ganhar uma missão A gente ganha um dinheirinho aqui Mais uns bonuzinhos aqui Pronto Pronto Justo Justíssimo Justíssimo É isso Galera Amanhã a gente continua Já estamos invadindo a Inglaterra Estados Unidos e França Estados Unidos está indo pro saco A França já foi A gente tomando a Inglaterra Fica bem tranquilo Aí a gente vai pra Portugal E depois a gente ataca Os nossos 3 atuais Aliados Pra fechar Com chave de ouro Essa vitória Nesse final Depois de eu matar a Inglaterra Que eu quero destruí-la completamente Os nossos aliados Eu não vou destruir A minha intenção não é destruir completamente Que a gente dá uma acelerada Nos vídeos Na série A gente toma só as capitais Que são Passarga No caso Da Pérsia No caso Do Gandhi Aqui Ops Cliquei aqui Cadê ele? Eu não lembro onde ele está Está aqui embaixo É Delhi E no caso Da Gorgo Deve ser Esparta Que eu não lembro onde ela está Também Deixa eu olhar Deve estar pra cá Esparta Então a gente toma só essas cidades Não precisa tomar A cidade A civilização inteira Fica mais rápido Beleza? Então é isso aí Vou aproveitar esse intervalinho Também Pra olhar como é que faz As corporations E a gente já se vê amanhã Ao meio dia Aquele abraço Meus amigos Até a próxima Fui